E aí ó, aí aré, meu Deus, que que é isso? Rapaz, eu saí daqui para ele não entrar no mato, é porque o naré é grande, ele voltou. Olá família de pescadores, tudo bem com vocês meus companheiros? Espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu estou aqui com Cauã Henrique. E aí pessoal, beleza? Ou pega tudo, porque agora ele não gosta que chama ele mais de pega nada, tem que ser ou pega tudo, ou o matador. Família, é o seguinte, hoje nós estamos mais ousados, nós viemos em busca dos Piauçu, tá? Dos Piau Três Pintas, das Coringba, no Rio Grande, olha que maravilha, que bênção de Deus, aqui tem água, hein? Água é demais. E nós vamos fazer uma cevinha, trouxe o milho azedo, trouxe aquela massa tradicional do canal, e eu vou falar para vocês, se Deus quiser, hoje promete. Então fica nesse vídeo aí, que se Deus quiser vai dar bom, hein? Outra família, eu tirei uma pessoa da gaveta, estava guardadinho na gaveta, faz tempo que essa pessoa não pesca comigo, tinha ido viajar, confesso que estava com saudade dele, porque eu já estava acostumado a gravar vídeo junto com ele, né? Talvez você até já está sabendo quem eu estou falando, né? Quero vos apresentar, Aram, do canal Vila do Pescador. Fala, meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Está animado? Acho demais da conta. Você que entrou no meu canal há muito tempo, já está inscrito há muito tempo, já, claro. Sou da casa já. Já conhece o Aram. Mas você que está entrando aí, não, porque está sempre entrando pessoas novas, né? Graças a Deus. Vai conhecer ele agora, né, Aram? Isso aí. Também é youtuber, também grava vídeo para o YouTube, e vai estar na descrição o canal dele aí, para você conhecer o canal dele, e se você gostar, já deixa o seu like lá e se inscreva no canal. Bora pescar, né? Bora pescar. É o seguinte, família, hoje nós vamos de barco, nós vamos procurar o peixe. Vamos atrás dos peixes, os peixes não querem vir até nós, nós vamos até ele, filho. Ó, milhinha azedo, massa, massa, caranguejo, camarão. Rapaz, vai ter um cardápio que estrela para os peixes hoje, né, Aram? Ah, agora a gente só não pega peixe, sabe mesmo. Agora vai acontecer, né? Não, mas o pescador tem que ter fé, né, Aram? Hoje eu conheço um pescador de gravata amarela, né? Aí, então, já estou bem acompanhado, então, aí. Vamos pegar um gravata amarela hoje, em homenagem ao canal Vila do Pescador. É. É isso aí, família, chegamos no ponto, amarramos na árvore, ó, amarramos o bico ali naquela árvore e a traseira ali nós amarramos na outra. Então, o barco vai ficar bem estável, não vai ficar mexendo para um lado e para o outro. Aí, ó, nós estamos perto da piscicultura, ó. Isso aqui é a piscicultura de tilápia. Esses tanques aí é tudo tanque de tilápia, né? E nós vamos fazer uma ceba aqui para pescar o Piauçu. Bom, assim entrar uma tilápia também é melhor ainda, né? Né, Calvão? Calvão, eu conto com você para poder salvar o frito. Porque hoje nós não trouxemos mistura, nós temos que pegar peixe para fazer o frito aqui na beira do barranco. Beleza. Está combinado? Toca aí, então. Fechou? Fechou. Então, pega o frito. Porque se a gente esperar pelo arã... Não quero dizer que você não está confiando em mim, que é seu amigo. Calma aí. Será que o arão vai pegar o frito para nós? Olha o tamanho da barriga dele. Eu acho que se ele pegar um Piauçu vai dar só para ele. Dizem que um homem sem barriga é um homem sem história. Aqui tem história de pescador. Ih, então não deu história nenhuma. Essa história é de pescador. Olha, e outra coisa. Aqui foi aquele Piauçu que estourou na linha, hein? Como que é a história? O homem que tem barriga... O homem sem barriga... Sem barriga. É o homem sem história. O homem sem barriga é o homem sem história. Por isso que eu cresci para você. Eu quero ter bastante barriga para contar histórias. Então, todo gordinho tem história para contar? Eu? Converso com o gordinho para você ver. É? Aí, olha aqui. Legal. Olha, os gordinhos gostam. Os gordinhos que estavam me assistindo nesse momento gostam de escutar essa história. Gostou. Já os magrelhinhos que nem eu. Mas você já está me falando que eu não tenho história. Vai fazer o quê, né? Tem que escutar quieto, né? Vamos ajeitar as trais aqui. Vamos armar as varas e vamos pescar. Antes de... Antes de colocar as varas, né? Chama as crianças. Esse milhinho aqui eu vou falar para você, hein? Olha só. Você chama de entrega na família. É. Vai fazer um carinho na mulher depois que você pega num milho desse aqui. Esse milho aqui é tão fedido que fica uma semana para sair o cheiro da mão. Você pode lavar com qualquer coisa. Não sai fácil nem. Só guardar os grutos chegar na ceba. O cara colocou 10 quilos de milho lá. Até o peixe assar o anzol. Vai ficar cutucando aí até amanhã. Tá só cutucando. Família, é o seguinte. Paramos com o barco aqui, ó. No barranco, do lado de cá. Atravessamos o rio. Nós viemos aqui fazer uma pescaria de barranco, ó. Tem uma curvinha aqui, ó. Um braço do rio. Porque eu vou falar para você lá na ceba não virou nada. Sabe o que é nada, nada, nada? E eu estou com fome. Está com fome, Kaué? Estou. Temos que comer... Queremos comer um peixe frito ainda hoje. E para ajudar, esqueci o arroz em casa. Eu ia fazer um arrozinho. Agora vai ter que ser peixe frito com tomate. Mas está bom, né, Kaué? Coisa melhor do que peixe frito com salada de tomate. Bom demais. Então vamos torcer agora para nós passarmos um peixinho aqui na varinha de mão, curricano no tucunaré, para nós fazer um frito. Beleza? Acompanha aí, hein? Não sai não. Não sai não. Tamanho da piranhão. Achando que era um baita de um tucunaré. Olha que piranhão. Você está maluco? Está na pelinha, olha. Vai embora. Não está doido? Deu sorte, hein? Aí, família! Aí, família! Ah, isso aqui é o pacu. Achei que era o... O tucunaré de lapo está difícil. Olha o pacu caranha. Você vê como está tendo o pacu caranha aqui no rio, cara? Está pegando para tudo quanto é banda esse pacu aqui. Olha aí. Vai para a vida. O louco! Você viu só, né? Aqui? Aqui, bateu aqui, olha. No camarão que eu taquei. Eu taquei um bolo de camarão. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu taquei camarão ali no touca ali, família. Esse tucunaré endoidou. Agora eu acho que é tucunaré que está aí, hein? Vamos ver. O aran está ali, olha, batendo um artificial. Eu estou aqui, olha. Ele bateu no camarão, o aran, que eu joguei. Foi aqui nessa moita. Joga no meio dessas moitas aqui, olha, para você ver. Não, pode jogar. Um pouquinho mais para lá do touca, tem que ser. Vamos ver ali se ele está ali. Ele não é pequenininho não, viu? É, aí mesmo. É, aí mesmo. Uma coisa pegou, olha. Meu Deus do céu. Parando, céu. Peguei um trem grande aqui. Não sei o que é. Entrou dentro dos matos ali, olha. Ah, deve ter arrebentado. Ou escapou. Apai, era grande, hein? Saco. Apai, esses eram gigantes, moço. Calma. Pega aí para mim, dois anzolos de nua aí para mim. Jogar uns camarãozinhos, vamos ver se é isso. Pior que tem pouco camarão. Ficar jogando aí. Vou dar uns três ali para ver o que acontece. Ó, camarão subiu para cima. Pipocou. Ó, ó. Ó, ó. Ah, apairari. Ah, apairari. Aí. Bonito, garoto Olha aí, família Esse aqui nós vamos estar segurando Porque o Cauã já está azul de fome Tirar os dois filés dele Fazer uns filézão E meter na gordura Isso aí Dispostou com o Nareia, tinha grudado já O Nareia não fica brincando com a isca assim não Caramba, perdi um Tocunaré aqui Que eu vou falar para você Que violência Que ele pegou a vara aqui Vou jogar ali Se eu conseguir jogar entre aquelas duas Vai ser para tirar o peixe Vamos tacar lá Vamos ver o que dá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O apairari Vai para o filé Vai salvar o frio Todo o tamanho do apairarica Você não pega nada Lindo, lindo, lindo Olha Eu sinto muito Mas você vai virar filé Porque eu estou com fome Olha aí Olha aí E aí Como diz o ditado Pescaria que não tem CD Não é pescaria Pelas costas ainda Vai pra casa Pó Pó Força fenomenal É bichão Lindo Aê Lindo Quero oferecer esse peixe aqui pra Jandira E pro Chicão Lá de Cardoso Um abraço aí pra vocês Essa aqui Quer comer essa frita aqui? Tem que pescar Tá convidado já Bora pescar Tem que jogar mais pra frente pra não enroscar Cheio de Alecrim Embaixo Alecrim não Arranha gata Olha lá Como pode Cara Olha lá Olha lá Tudo aberto Se eles encostassem aqui Olha Nossa Grande É merlosa Cara Olha como esse peixe briga Você tá maluco Que força fenomenal que esse peixe tem Cara Olha aí Só de respeito Olha o tamanho É doido Olha aí Esse aparelho Apairaria aqui Ó Oscar Eu quero oferecer para todos os cardosenses aí Cadê os cardosenses que tá me assistindo? Se tiver algum aí Já deixa no comentário aí Eu tô oferecendo para você Mas você sabe né Para comer ele frito vai ter que pescar Inteiro o frito já né Arranha Dá um frito bom já Fazer um frito Um frito bom já Pulou aí Tava junto com esse aqui ó É pararia ó Rapaz Que que é isso Que força é essa É a tucunaré É essa aí ó Olha o tamanho Agora o frito já era Agora Já temos nosso frito Arranha Agora é só Só tirar o frito Fazer o filé e fritar Garantimos o frito Olha aí o garoto Que lindo Então o outro Então o outro Pulou né Você chegou ver ele Pulou aqui um amarelo Aí Estão de cardume né Imagina se nós tivéssemos Com bastante camarão É o que eu tô falando pra você Se tivesse camarão pra jogar Na próxima vez Nós já vim preparado né Ah Esse bico de rio Assim Arranha Sempre tem peixe Se for pegar agora Eu vou soltar tudo Arranha Vai Vou Aí se eu for soltar Não pega Então Então Ele tá tudo Bebrando aquele mata Ali Arranha Se jogar perto Daquele mata Ali Você pega Ali Daquela moita Ali É Foi lá Mais ou menos ali Só que ali tem um enrosco Mas é ali que ele está Aí Aí Meu Deus Que que é isso Rapaz Eu saí daqui pra ele não entrar no mato É Tucunara É grande Ele voltou Ô Lula Você tá maluco Cara Cadê você? Será que escapou? Nossa Embora Olha Que lindo Que lindo Garoto Aê Família Aê 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 Nossa Olha que peixe Nossa família Não tô pegando na guerra dele não Viu Tô colocando a mão por entre a boca dele Não Não ofende a guerra do peixe Tá bom Aê Que bonita Aê Aê A patria A patria A 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 agora e não vai não agora esse aqui eu quero oferecer e foi levou esse aqui eu quero oferecer para o povo de Campinas aí que segue o nosso canal também olha esse aqui eu vou sortar viu esse merece viver eu já já garanti o frito não tem necessidade de levar ele vai para casa tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, família. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser. Tchau. Obrigado. Obrigado.